Farsa em Foco com o professor José Carlos de Assis Tema de hoje O governo anunciou um déficit primário muito grande para 2016 e 2017 Isso ajudará na retomada do crescimento, professor? Bom, vamos desmontar também essa farsa Em termos correntes normais Quando você tem um orçamento bem definido Em termos de combinação entre déficit nominal e déficit fiscal Se você faz déficit e esse déficit financia a produção Ou financia despesas correntes do governo Ele provoca crescimento Por quê? Porque você está tirando da economia Menos do que você devolve à economia sob forma de gasto Você está tirando sob forma de imposto Menos do que você devolve sob forma de gasto exposto Isso estimula a economia Agora, quando você tira da economia Para pagar juros e dívida pública Você está enxugando a economia Você está contraindo a economia Você está tirando dela mais do que você dá em volta E é isso que esse governo está fazendo Ele está fazendo imensos superávit Orçamentários Os chamados superávit primários Para pagar grande parte da dívida pública O que é um absurdo Porque a dívida pública não precisa ser paga A dívida pública pode ser paga ao longo do tempo Por aquilo que se chama de receita de senhor reais Receita de senhor reais é uma forma Que a emissão monetária vai pagando a dívida ao longo do tempo Assim que os países pagam as dívidas Dívida pública não é para ser paga Porque é uma incongruência o pagamento da dívida pública A dívida pública não é nada mais, nada menos Do que recursos do setor privado Que são investidos em títulos públicos O setor privado tem isso como ótimo Porque senão eles seriam Seriam Haveria uma perda por conta da inflação Então eles têm onde investir Aliás, no caso brasileiro Os investimentos em dívidas à dívida pública Rendem 14,25% ao ano O que é um absurdo em termos mundiais Então é muito interessante Para o setor privado Continuar com Seus recursos aplicados em títulos da dívida pública Pagar esses títulos da dívida pública É forçar a barra Eles vão pagar e vai voltar para a dívida pública Simplesmente vai acontecer isso Ele paga, realiza o dinheiro E volta de novo e aplica outra vez a dívida pública A dívida pública não vai baixar Ela vai ficar no mesmo lugar Então Enquanto isso O setor chamado primário Que é o setor dos investimentos E dos gastos públicos correntes Ficam cada vez mais exprimidos Cada vez mais contraídos Por isso Esse orçamento que inventaram agora No tempo aí do Do Temer Pelo Pelo Meirelles Esse orçamento É uma Farsa É uma Obrigado.